Sejam muito bem-vindos, meus amores do clã de Ares, você que tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Ares, seja muito bem-vindo a esse canal. Você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo também, sejam muito bem-vindos. Meus amores, essa leitura é intuitiva, coletiva e atemporal, por isso discernimento é um fator muito importante na interpretação dessa leitura. Também é importante que você saiba que a qualquer momento que você chegar aqui nessa mensagem, se ressoa, abraça, porque é para você, independente da data do lançamento desse vídeo, essa mensagem é atemporal. Meus amores, aos novos aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Ana Paula e sejam muito bem-vindos. Vamos respirar fundo, abrindo o nosso portal de luz e consciência, a Ares, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos sonadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina. Rogamos aos nossos guias e mentores que revelem aquilo que está no oculto para a Ares, com gratidão e luz. A lupa. Hum, que delícia. A procura. Ares, eu tenho você encontrando algo que você deseja muito, tá? É uma energia. Ou eu tenho você observando na busca por algo que você deseja muito. Está muito relacionado ao desejo por uma pessoa, tá? Essa energia. Eu tinha a serpente no fundo do deck, eu não vou aceitar na mesa porque não caiu, mas sempre a carta do fundo do deck, ela me dá a linha de onde a gente está indo com essa energia, tá? Então, aqui, a serpente também, né? Quando você procura a serpente, é a busca por um desejo, tá? É uma pessoa que você deseja muito. Se você está na pegada material, tá? Pode ser o desejo por um... Ó, novamente, amores, eu embaralhei e voltou a serpente. Vou até aceitar na mesa, gratidão. Pode ser o desejo também por uma oportunidade. Uma oportunidade que você deseja muito, um emprego, uma parceria, uma sociedade, um investidor, algo aí que você deseja muito no teu campo material também, tá? Pode estar ressoando. Toma como ressoar no campo material ou no campo emocional. Mas eu tenho essa busca por um desejo, essa procura, a conexão também, tá? Porque quando eu tenho a serpente, a serpente, ela comunica. É aquela que trouxe a tentação e que comunicou sobre a tentação. Então, eu tenho aqui uma procura, o início de uma comunicação para alguns de vocês, ou a intenção de iniciar uma comunicação aqui com algo que você... Ou alguém que você deseja muito, Ares. Pode ser alguém que deseja muito você entrando em contato. Pode estar invertido, tá? Toma como ressoares. Pode ser também. Alguém que... Alguém que... Alguém que tá, ó... De olho. Como que tá a energia dessas... Ó... Essa pessoa pensa em vocês o tempo todo. O relógio tá falando sobre o tempo. Também aqui eu tenho uma energia... Alguns de vocês sabem quem é essa pessoa. Eu vou revelar quem é pra você, tá? É a pessoa que você acorda na madrugada pensando nela. Ou nele. Essa pessoa... Eu tá na energia do 4x4. A energia do 44, do 4x4 aqui, amores. Vou explicar pra vocês o que é. Coloca da sua parte que eu coloco da minha. Então, o que que é isso? A pessoa também está na mesma pegada. Gostei. Gostei. Gostei porque agora sim eu vejo que a Ares tá querendo uma coisa que é pra você. E essa coisa que é você. Então é assim. Se você tá pensando numa parceria ou numa sociedade, a pessoa também tá pensando nessa parceria, nessa sociedade. Se você tá pensando em um amor, esse amor também tá pensando em você. Se você tá pensando em se conectar a um investimento, esse investimento, ele já tá na linha do teu destino, ele já tá se conectando a você. Eu quero explicar uma coisa pra vocês, Ares. A espiritualidade, o 4x4, fala de energia que vai, energia que vem. Energia que vai, energia que vem. Essa é a energia do 4x4. E a espiritualidade, o que ela faz é criar você pros seus sonhos e criar os teus sonhos pra você. Energia que vai, energia que vem. Então, não só você foi criado pra esse desejo, seja lá qual for teu desejo. Não só você foi criado, o seu desejo foi criado pra você. É a lei do retorno. É a compatibilidade. Ixi, veio a roda da fortuna aqui, eu deixei passar. Vamos lá, meus amores. Tinha que voltar a volta. Rainha de copas, os cisneis. Os cisneis cantam de felicidade aqui. Então, aqui, essa compatibilidade entre você e esse algo ou alguém que você busca, que foi feito pra você e você foi feito pra esse algo, tá? A energia do 4x4. Coloca vocês aí pra cantar de alegria e de felicidade, tá? Ó! Olha, amores! Batendo a carta virou. Eu agradeço e aceito a aliança. Rainha de copas e a aliança. Isso tá lindo. Áries. Eu só tenho o fundo do céu em Áries. Eu queria essa leitura pra mim. Quando a leitura sai muito boa, assim que eu sei que pode ressoar pra mim, eu tiro até foto e guardo na minha galeria de imagens pra depois ler novamente. Alguns de vocês aqui, assim que vocês aceitam entrar, serem introduzidos nessa conexão, assim que vocês assumem essa conexão, eu tenho um passo adiante, tá? Nos próximos dias. Ou essa pessoa sinaliza algo pra você ou você sinaliza algo pra essa pessoa que abre um passo. Pode ser aqui a proposta que vocês têm pra fazer, tá? Uma simulada. Algo aqui. Entra aqui na... Mas aqui da sociedade, aqui da parceria, aqui da casamento, da união estável, namoro, ou no mínimo, uma amizade muito profunda. Tá? Comunicação por mensagens e pra quem espera assinatura de contratos, essa energia já tá na mesa. Gratidão e luz. O barco mostra aqui uma distância pequena, tá? Entre você e esse desejo, mas o barco também, ele traz consigo movimento e aproximação. O barco, ele é um meio de locomoção. O barco aqui no Lenormand, que é esse tarô que eu tô abrindo pra vocês, esse deck que eu tô abrindo pra vocês, ele representa o carro no tarô universal, no deck tradicional, tá? Que a gente tem aí no carro, o carro tem transformações e mudanças, é a mesma energia. Aqui a gente tem você nessa linha de transformações e mudanças, mas na pegada aqui, na caminhada em direção a esse alguém, a essa pessoa, tá, amores? A energia da revelação e do homem. As máscaras, amores, nem sempre tá falando sobre máscaras caindo, tá? As máscaras também falam sobre, pra alguns, bipolaridade, dualidade, tá? É a lua e o sol. Então, fala muito sobre a variação entre razão e emoção. As máscaras também pode ser a falsidade de alguém sendo revelada, tá? Mas não é o caso pra vocês hoje. A interpretação com base na posição da mesa, em vista da carta que está do lado direito, do lado esquerdo aqui, me mostra um sentimento sendo revelado pra você. Essa pessoa aqui que tá ainda mantendo uma postura, o que que é essa máscara? É o filtro. É o filtro dessa pessoa, tá? Essa pessoa aqui tá mantendo o filtro, seja o parceiro, seja o futuro sócio, seja a pessoa do seu desejo. Ela tá mantendo aqui ainda o filtro. E esse filtro tá aqui, ó. Tá por se... Como falam? Por evaporar. Tá? Me foge aqui o vocabulário agora, amores. Mas esse filtro tá por desaparecer. Por quê? Essa pessoa, ela quer se revelar pra você. Só que os dois estão na fase da análise. Energia que vai, energia que vem. Os dois estão analisando. A Lupa fala sobre essa análise, sobre essa avaliação, sobre esse teste, eu não sei. Pode ser que alguns de vocês estejam testando alguém, ou alguém testando vocês também. Pode. Tá? Uma minoria que pode sim estar nessa energia. Mais uma energia pra Ares, mentores com toda gratidão e luz. Pra gente finalizar. Energia de encerramento pra Ares, mentores com gratidão e luz. Eu tenho aqui a inocência. Olha que lindo, né, amores? O príncipe de espadas. E a numerologia, quatro. Amor sincero, puro, honesto, verdadeiro, transparente, cristalino. E quando a gente tem uma conexão assim, Ares, vocês terão que fazer uma coisa que vocês não gostam muito. Mas que vocês são muito habilidosos em fazer. Vocês não gostam de fazer, mas vocês são o topo do zodíaco em fazer. Encerrar cico. Porque um amor puro, sincero, verdadeiro e honesto, ele exige que você encerre cico. Ah, eu já encerrei. Então é padrão. Essa pessoa que tá aqui na tua procura e você na procura dessa pessoa, é uma pessoa fora do padrão. Se é uma proposta, é uma proposta fora do padrão. Se é uma sociedade, é uma sociedade fora do padrão. E aí aqui vai exigir que vocês tenham essa... Exerçam essa habilidade nata que vocês não gostam de exercer, que é quebrar padrão. Quebrar padrão. Reflexão pra vocês, tá? É legal, tá lindo aqui, é correspondido, é verdadeiro, é sincero, é inocente, é puro, é honesto. A energia... Olha, eu adorei essa energia. Se fosse pra mim essa leitura, eu iria amar. Só que tem uma coisa. Cuidado, Ares. Cuidado pra não deixar padrões, padrões morais, padrões sociais, padrões financeiros, padrões até de crença, religiosos, influenciar na sua felicidade. Porque amor de alma é de alma pra alma. A proposta que tá... Pra você que tá na proposta, que não é amor de alma, a proposta que tá conectada com o teu destino e que foi criada pra você e você foi criado pra essa proposta, ela já é sua e ninguém toca. Só que pra ter acesso, vai ter que quebrar padrão. Até vocês que terão que fazer aqui uma sociedade, uma parceria, um negócio importante, aceitar uma proposta de trabalho ou ir atrás de uma proposta de trabalho, outros que estão na busca, na procura, a Lupa também fala sobre isso, já estão encontrando, né? A fase de encontrar essa proposta. Porque eu tenho aqui assinatura de contrato. Pra assinar isso daqui, pra ter isso daqui, vocês terão que aqui abnegar de alguns padrões. É a energia de vocês, Ares. Se você se conectou com essa energia e gostou da minha previsão, eu convido você a visitar em os outros signos da sua playlist. Você que precisa de oração, você pode contar comigo usando o espaço dos comentários aqui do canal. você pode ir lá e escrever nos comentários o teu pedido de oração com o nome, sigla do nome, a causa, conforme você ficar à vontade. No final de cada dia, eu tenho um incenso, uma vela e uma oração pra acolher vocês com todo o carinho do mundo. Meus amores, vocês... Perdão? Meus amores, vocês querem entrar em contato comigo, vocês podem usar as redes sociais pra falarem comigo pessoalmente. No WhatsApp, eu tenho rede de apoio pra informá-los a respeito de cursos e também de consultas particulares de tarot. Vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz em nome do pai, da mãe e da fonte divina, Ares. Namastê. Beijo grande no coração de vocês e a gente se vê na nossa próxima previsão.